Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole e hoje gente eu vim aqui, eu vou ensinar hoje a vocês pra fazer um laço realista Mas vocês devem ter nosso cabelo 3D né Nicole? Gente, se vocês quiserem, é 10 likes tá gente? Se esse vídeo bater 10 likes, eu mostro como que eu faço esse lindo cabelo com esse iluminátil né? Esse iluminação, mas vamos começar, eu tô sendo de gacha mesmo e agora é só eu apagar essas partes pretas né? As partes pretas do laço, com muito cuidado, óbvio né gente? Óbvio né? Aqui ó, aqui ó, apagou tudo gente, já tem que estar sem laço Ela, assim, a boneca fica um pouco esquisita assim na laço Aí agora deixa eu apagar essa parte aqui, não liguem se tiver um som de TV aqui que eu tô sem microfone hoje Porque, porque sim né? Agora gente, eu vou pegar o preto, o preto da Barbie Opa, preto Aí eu vou pegar esse daqui mesmo, ó, o segundo pincel, se você tá de gacha né? Que é parecido com o do, já, o, a tintura do gacha né? Mas tem que ser bem lá, um, dois, por aí dá certo Vocês vão fazer isso aqui Aqui, aqui e aqui Depende, óbvio, do tempo do seu, o negócio do seu gacha mesmo tá? Como a minha bonequinha gente, ela tinha um furinho aqui ó Ó gente, não sei se vocês podem ver aqui, escondidinho ó, aqui o furo ó O furo aqui, no cabelinho dela E eu vou fazer ele com o furo também Então É só pra ficar kawaii tá gente? Mas não é nada demais Mas vocês não precisam fazer, tá? Não é nada que vocês precisam fazer Porque só tem feitinho, tá? Feitinho né? Eu vou falando errado Eu tô falando com sotaque muito errado né? Tá, mas agora Nossa, mas é só isso o laço? Não Vocês vão fazer aqui uma bola Duas bolas Se você preferir né gente Óbvio Como você quer? Apareceu uma xuxina Mas sei lá Um laço xuxina 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 Nossa, misericórdia Xuxina Ah, era só um Não gosto de prender cabelo Eu vou fazer uns detalhezinhos né? Vocês não podem deixar de fazer detalhes Peraí Não tem Então né gente Nada que interesse Eu não Não cliquei ali Nada que interesse E agora vocês vão Se livrar Se livrar de tudo que tiver dentro Nossa, minha Nicole Que dó Pra desfazer todo aquele cabelo de dentro E etc Tá? Mas isso faz parte gente De ter A vida de gás Além disso gente Esse cabelo aqui ó Só uma dica Ele é super rápido e fácil de fazer Então eu faço bastantes eles E minhas Depois eu vou te mostrar Mostra pra vocês né Mas me dica o que eu fiz Com o cabelo Só que aquela ali vai ter cabelo colorido Eu já fiz minha mãe de cabelo colorido Mas Depois eu vou mostrar pra vocês Só que você pode ajeitar muito bem a bola tá gente Porque a minha não vai tá muito Nossa Que perfeita né Olha A gente vai ficar mais ou menos isso daqui Pera aí Entenderam? Isso aqui é como que fica com o Vivo assim Mas se você já não quiser Você faz aqui igual a minha né Pra deixar mais 3D aqui também Você pode cortar essa parte aqui E fazer isso daqui ó Prontinho Corta, corta de novo né Cortar de novo Opa Eu quero fazer alguma coisinha gente Bem mais Fofinho né Kawaii Não sei se ficou tão bonito não Não ficou Vai limitar Gente, vocês querem que eu faça mais edits? Bom Como eu falei a meta 10 likes Eu volto Mostrando Como que faz esse cabelo aqui mesmo Ai Maria Não consigo fazer um bonito aqui Pronto Vai ficar assim mesmo Agora vocês vão Pingar né O que vocês tiverem assim né E gente Eu sempre dou uma dica É verificar aqui ó Olha aqui Super Ó Bom Ó Vai ter a sua Né A Ixi A sua camada né Primeira camada Essa camada É muito estranha Então você clica Vou mostrar tudo que está Né Na camada No 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 pincel básico Ai vocês podem ver aqui Consertar o que vocês quiserem Também Tem como você pintar fora ó Só que Depois vai ficar um pouco estranho né Eu até não estava imaginando né E aqui você não Ai Não falei para você Mas vocês não apagam seus desenhos Quando você está aqui Não pincel mágico Ai vocês vão voltar para cá né E aqui também não apaga Tá gente Ó Eu posso apagar o que eu quiser Não vai apagar Vocês vão vir A Eita Vocês vão vir Aqui no pincel É Autográfico Triângulo Vamos pegar Um cinza Um cinza Aqui 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 E aqui E agora É só vocês Pegarem aqui o vermelho E enfiar aqui né gente Tududu Tududu Prontou E aí É basicamente isso gente Mas como esse vídeo está Ficou até que curto Eu vou fazer O bleche agora Aqui ó Vocês vão pegar esse rosa choque E colocar no fraquinho Bem Bem Do Fraquinho Aí ó Pronto Prontinho Aí eu pego aqui no pirulito né gente Sempre Ah vou mostrar aí Para que eu quiser Mostra tudo o que não está No No pincel Opa Não está no pincel Mágico né Aqui ó Aí ó Prontinho Pegar aqui no cinza De novamente Eu vou pegando esse forte mesmo Tá gente Não tem problema Peraí Peraí Coloca Coloca no branco né Aqui ó Aqui ó Aqui ó Olha Peraí Prontinho Prontinho Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Eta Tchau Tchau Tchau